Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, se você não conhece esse carro, se você não conhece a história desse carro, vou explicar rapidamente pra você. Esse é um Celta, que era 1.0, levamos lá na Auto Super, os caras mexeram, deixaram um carro turbo top, meteram roda, top pra caralho. Olha o motor, olha os foguetes passando, carro top, é o meu carro da minha vida, agradeço muito, sou muito grato, a galera da Auto Super, fidelizei, divulguei, os caras curtiram a divulgação, tamo tudo zerado. Esse carro tem história, esse carro tem amor, esse carro era da minha mãe, carro que a véia dirigiu por a vida inteira dela, a vida inteira não, a vida útil do carro, o carro é 2003, agora tem 17 anos esse carro, é isso mesmo, tô bom de conta? E eu aprendi a dirigir nele, era um carro que eu valorizava, que eu amo, valorizo até umas horas, né, é um carro que tem história, mas cheira a minha mãe, tem cheiro dela, tem história dela. É o seguinte, galera, eu vou meter um turbão nele, turbão é o seguinte, vou arrancar o motor que tá ali, vou meter um motor pesado nele e vou meter ele em nível do Gol. Porque ele tá um carro turbo, mas ele é um carro 1.0, né, é um carro fraco, não tô falando que a Auto Super fez um carro fraco, longe disso, não tô falando que o turbo que tá ali, é, dá pra melhorar, né. E vamos fazer algo mais pesado, mano, pesado nível Gol, meter uns 400 cavalos aí, e nisso, mano, vamos meter o quê? Forjar tudo, forjar freio, forjar câmbio, forjar freio, de novo falei freio, motor, suspensão que já tá forjada, vamos fazer um, mano, vamos virar o carro do avesso. Eu tô falando isso por cima, vamos ver o que o mecânico vai falar, a Racetech, que vai fazer esse projeto nosso, ele me mandou mensagem do Guru. Eu tô com um motor aqui, mano, eu falei motor, é, motor, mas como é, vamos tentar entender isso aí, fideliza no like, tem celtinha, que tem história, tem like, mano, mano, fideliza, feldas, é o celtinha, tá como? Zica, mano, lindo, lindeza do pai, bonito, lindo, e tem o barulho do carro, velho, da minha mãe, velho, foda, o bebê, a hora que vê o carro, o barulho fica, não, nem me fala, fideliza, feldas. Nossa, eu tinha o interno dele, tá zerado, velho. Vamos ver como é que, eu vou pedir pro mecânico fazer o dinamômetro, como ele tá atualmente, né, mandar a especificação, vou postar pra vocês no meio dos meus vídeos, tá, feldas, pra vocês acompanhar a evolução do Celta. E, obviamente, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, deixa aí, é um projeto que vai coração acima de tudo, depois vem outras coisas, estética, né, que nem não vou trocar o volante, tudo que lembra a minha mãe não vai ser mexida, velho. Então, o que vai priorizar aqui é o coração primeiro, depois, cavalaria, né, segurança e as demais opções. Ó, feldas, certinho, é 1.0 turbo, vamos ver ali o que que tem ali, eu acho que eu vou botar pra vocês. Ó, galera, colei aqui na Racetech, Racetech que fez todo o meu carro, né, o golzinho turbo, os caras aqui mexem com o carro de arrancada, mano, pega a visão. Só o motor pra... aqui é tipo, é esse, velho. Ele já faz Ferrari, tal mais. Pô, se o cara sofreu acidente, você acha que é o sangue dele? Ó, mano. Só carro de arrancada, né, o golzinho. Caralho, vai cada... Vamos ver o que que vai aprontar ali no Celta, velho. Falar com o Juninho, proprietário da Racetech aí, que vai fazer o trabalho. Fala, Juninho, acordando de domingão, né, pô, 11 horas da noite, tá a fim de trabalhar, né? Que hora são aí? 11 e 15. 11 e 15, né? Domingo. É, você tem quanto tempo essa oficina aqui? Quanto tempo você mexe com o carro turbo? Mano, desde... Comecei em 98, assim, meio na loucura, né? Quantos anos, pô? 98, já vai fazer 22 anos. 22 anos. Mas de oficina eu tenho 15 anos. 15 anos de oficina. Eu tenho a minha oficina, eu fiz 15 anos esse ano agora. 15 anos aqui, não? Não, eu era aqui na mesma rua, né? Dois salões pra cima ali, aqui eu já tô uns 9 anos já. Você consegue explicar pra galera o que que eu tenho atualmente no Celtinha, né? Acho que a principal... Quantos cavalos devem ter aqui? Eu ia falar pra você fazer um videozinho na... Antes de mexer em nada, fazer um videozinho na... Aqui, cara, é o que a gente até... O pessoal fala, né? Que a gente chama de kit padaria, né? Que é o básico. Você tem um carro original e você vai lá e compra o kit turbo, coloca e turbina o carro. Você praticamente dobra a potência quando você faz isso aqui. Mas você pega no motor 1.0... É que não dobrou não, velho. Talvez... O que a gente fala é uma ideia, né? Mas você pega no motor 1.0 já é um pouco mais difícil, porque o motor em si já é muito mais fraco. Aqui hoje ele deve estar beirando de motor aí uns 100, 110 cavalos, acredito eu. E o original dele é o quê? Uns 70, 80? É, acho que 70 cavalos esse motor original. Então, teoricamente deu potencializada, né? Peça acho que não foi alterada nada, né? Só foi... É, interna não, né? Peça interna não. Tipo, você pega o motor original, né? E vem e coloca o kit, vamos dizer, tudo coisa externa, né? Aí amanhã você fala, você fala assim, não, eu quero deixar ele original. Só tira. Desmontava tudo e deixava o carro todo original. Então não altera muito. E o que será feito aí na realidade? O projeto Celta incomodar a véia? Acho que o nome desse projeto é incomodar a véia, mano. Porque até que então ela aceitou lá do Celta. Falou, pô, ela tá 1.0, pá. Não anda muito. Mas qual que é o projeto agora aí? Não, agora vai ficar mais agressivo, né, velho? É um negócio bem diferente. Vamos pegar, conseguir um motor 1.2.0 de Meriva. Motor de Meriva no Celta. É um 2.0, vai, vamos dizer, a litragem do motor já é o dobro. É como se fosse, pra gente falar de um jeito mais chulo, é dois motores desse aqui, né? E vamos turbinar, montar pistão forjado, biela forjada, vamos pôr câmbio, embreagem de cerâmica, trocar injeção eletrônica, vai ser um negócio bem próximo do que é, assim, né, a ideia do que é o gol retido hoje. Então dá pra chegar na potência igual, às vezes até maior. A intenção é essa, eu vou deixar livre, né, pro Juninho fazer. Cara, pode meter cavalaria no Celtinha pra ser um pouco mais agressivo com o gol, né? Pra incomodar a véia lá de cima, né? Suspensão, você acha que vai precisar mexer, alguma coisa? Então, isso aí pode ser como já tem, né, o carro já é baixo. A gente vai estudar o que tem de carga de amortecedor, carga de mola e ver, porque também não adianta a gente ter um carro com uma potência absurda e ser um carro que você não consegue andar, né? O carro balança, puxa. Não, a intenção não é essa. Então a gente tem que ter um carro confiável, que foi a mesma ideia que foi feito o gol. Vai trocar os freios também? Freio, vamos ver tudo, tem que ser tudo, né? Às vezes a gente só pensa em potência, 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 Se o maior carro tem que frear, o carro tem que andar reto, tem que ser um carro seguro. Foi feito aqui o freio, é um freio que nunca precisei trocar, nunca passei por apuros. Um freio forjado. Então, na realidade, vai tirar esse motor e pôr outro motor aqui. Isso, é. Logo a gente vai começar a postar aqui bastante vídeo, história do carro. A próxima imagem que eu acho que vocês vão ver aí é o carro pelado aqui. Pelado, essa é a intenção. É, vai sair tudo. Eu ia pedir pra vocês mostrar tudo. Não, vamos fazer... As partezinhas eu vou postando aqui no canal, no meio dos vídeos, pra galera... Porque tem emoção nesse carro, né? A galera quer realmente ver o que será feito aí, né? Mantenha as 17, BT15... Nada, dá pra manter, dá pra manter. Mas vamos fazer um passo a passo do carro, mostrar todo o processo, o que que vai ser feito. A partir do primeiro parafuso que a gente começar a desmontar do carro, vamos registrar tudo, vamos pegar toda a parceria que a gente tá tendo aí, muita gente que com certeza vai... Eu vou deixar no final do vídeo uma ideia legal pra vocês. Vai ajudar nesse projeto aí com a gente, então vai ser um negócio bem legal. Vai ter uma novela grande aí. Opa! Qual que era a dúvida também? Seguinte, esse motor aqui dá pra ser reutilizado? A turbina vai ter estuda? Alguém que tiver ou eu quero comprar o motor, sei lá? Dá, dá. É que eu tava explicando aqui o que que vai acontecer. Quando você faz a troca do motor, todo motor é atrelado a um carro, né? Questão de documentação, etc e tal. O motor que a gente tá pegando é um motor completo, que ele tem nota fiscal, tem tudo direitinho. Então, a partir do momento que a gente cadastrar o novo motor nesse carro, vai levar um despachante... Isso aqui dá baixa, vai ter que dar baixa. Isso, exatamente. Esse motor aqui vai ficar como motor baixado, que é o caso do motor que a gente tá pegando. Entendi. Então, esse motor pode ser reutilizado em qualquer carro. Alguém que queira comprar, se quiser comprar, vender, o que você quiser fazer com esse motor aqui, vai caber em qualquer carro desse modelo. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. O carro já tá no documento legalizado, rebaixado, turbinado. Só em São Paulo que dá pra fazer legalizar o carro turbo? Ah, cara, isso aí não consegue. Tipo, fora da grande São Paulo, a gente consegue, né? Não, mas na Bahia, Salvador, coletivo... Você pega alguns estados, é mais difícil. Aqui tá tudo certinho já, então tá tudo perante a lei. Será que vai precisar pintar o cofre? Eu queria deixar um carro realmente... De acordo com legaliza e seu... Que isso, pai? Fico ouvindo. Tira essa porra aí. E eu queria fazer algo... Sabe, pra gente colar nos eventos de Celta, realmente falar, caralho, esse Celta aí tá... A ideia, eu acho que assim, já que vai ser um projeto desse tamanho, né? Que não é um negócio simples, é aquela velha história. É que vamos fazer, vamos fazer bem feito, né? Se tiver que fazer uma pintura do cofre, a gente pode fazer o que você pega esses carros, você vê que ele é básico, né? Você vê que a pintura interna é completamente diferente da pintura externa. Isso, dá pra fazer algo igual. Então dá pra fazer uma pintura do cofre, do mesmo jeito que é o externo, né? Fazer com verniz, fazer um negócio... É, Beto, você pega toda essa parte de fio, mangueira, tudo que tá visível aqui, é tudo coisa que não vai ter mais. Caraca, vamos fazer algo clean. Cara, eu tô curioso pra ver, né? O carro já é um carro top. A cor deles, você vê, mano, é boa, lataria boa. E se já turbinou Celta, fica legal, porque eu só andei de AP, né? Já, já, bastante. Será que dá pra dar pau nos apios aí? Cara, dá. Eu fiz ultimamente, até te mandei alguma coisa aí. Cara, hein? Fiz aí um motor, só que foi no Cadet. Mesmo motor, um 2.08 válvulas, e o cara tá judiando aí do pessoal. Ah, então vamos ver. E esse motor da Meriva, sabe o ano do motor? Cara, se não me engano, é 2001. Mas já foi usado esse motor em algum carro? Sim, a gente pegou o motor usado, né? Porém, baixado. Porque a gente não... A diferença de pegar o novo e o usado é porque a parte interna não vai usar nada, né? A gente precisa só do bloco, né? A parte externa do motor. A gente vai fazer retrabalho de cabeçote, da propistão forjado, bela forjada. Então, seria indiferente a gente comprar um motor novo, sendo que a gente não fosse utilizar nada que for interno dele, né? Caraca, galera. Então, acompanha. Eu vou deixar o Instagram da Racetech aí pra você acompanhar o projeto no Instagram. Tem canal também? Vou deixar o link do canal. Canal Racetech, não? É, procura no YouTube. Tem lá Racetech, drag Racetech. Agora a gente tá começando bastante conteúdo lá, bastante vídeo diferente. E com certeza... Vamos ver no que vai dar isso aí. Vai ser um carro de 1.0. Porque no Gol era o quê? Um carro 1.6 e se transforma em 1.9. Esse vai ser o quê? Isso, esse aqui vai ser um 2.0. 2.0, certo. Então, a ideia de potência, assim, se não mais, igual ao Gol. Quentos cavalos chega? Chega, chega. Vai meter quentos cavalos no Gol? No Celta? Chega, com facilidade chega. O motor que vai vir é muito bom. E até tem uma série de motores que a gente pode escolher, que tem um cabeçote melhor, um pior dessa série da GM. a gente conseguiu achar essa melhor série. Então, vai ficar um negócio legal. E a turbina? Então, aí vamos estudar agora. Vamos começar a estudar essa parte agora, né? Da parte da performance. Vai ser um turbo... Tem que ser... Pra chegar nessa ponta aí, isso tem que ser um... Pelo menos é um ponto que você tem. Então, o turbo vai... Roletado, essas paradas, dá pra pôr uma turbina? Dá, dá também. Tá. E existe alguma empresa nacional aí pra entrar em contato com nós aí de injeção eletrônica, essas paradas aí? Não, tem tudo. Só aí a gente vai correr agora, estando com o carro aqui, né? Vamos correr até de parceria com injeção eletrônica, a própria turbina, toda a parte de performance, mangueira, abraçadeira, dosador, bico, muita... Vai precisar de muita coisa. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar o Instagram da Reistec. Se você quiser fazer alguma parceria com a mecânica... Aqui é mecânica. Pode falar que é mecânica, né? Sim, sim. Aqui é o Toretto. Se quiser fazer uma parceria com o Juninho, meu carro vai estar aqui. Você acha que é um projeto de quanto tempo? Porque eu vi que... Tá tendo, hein, velho? Tá tendo. Tá tendo o carro aqui, velho. Carro tá tendo, hein? Caraca, que motor disso aqui, velho. Esse aí é um AP 2.0. Só que todo completamente modificado, né? Tô vendo. Mas aqui não é o motor de um Gol, era? Já era um Gol 2.0? Não, na verdade aqui é uma carroceria de um viração 6, né? Um Gol GG 6. Esse motor é do quê? É, é uma salada, né? A parte de baixo é de um AP 2.0. Cabeçote seria no GTI, né? Que são 16 válvulas. Cara, tá quanto um... As concessionárias odeiam vocês, né, velho? Tipo Deus, os caras querendo buscar... É que quando a gente liga pra pedir peça, o cara fala... Ah, mas fala qual o ônibus modelo do carro, velho. Até nem como. Caraca, velho. Por que tipo, um projeto desse que custa montar, né? Ah, uns 250 mil, pelo menos. O quê? Esse carro vale 250 mil? Pra montar. É mais ou menos isso aí hoje. Eu sabia que é mais ou menos isso aí. Galera, é gosto, né? E na realidade, pra manter mensal, esse cara gasta quanto? Se for ver. Ah, depende de quantas, né? Porque aqui, tipo, esses carros que estão desse lado aqui e esse aqui, são carros que não são em provas profissionais. Então, depende de quantas vezes o cara anda, mas... Então, o custo é bom, velho. Caraca. Qual o carro mais caro que você tem aqui? Tipo, o carro mais potente aí, velho. Ah, velho. É que a gente limita muito em categorias, né? Então, igual você pega esse, esse, até mais o outro ali no fundo, porque é claro que a gente anda com pneu slick, né? Então, são carros que têm um trabalho maior. Isso aqui é motor do quê? Também é um... Ah, esse aqui, vamos dizer, é o parecido com o do seu Gol lá. Porém, só o cabeçote, que é diferente. Caraca, velho. Só que já é uma potência um pouco exagerada. Meu Deus, aqui é tipo, mano, não tem fim gasto. 250 mil reais num Gol, cara. É tipo dois Camaro, mais ou menos, aí, se for ver. Mas é questão de gosto, cara. Questão de gosto. Ó, já tem raceteca, as paradinhas aqui, tá? Top, mano. Então, vamos ver no que vai ser o Gol. Você consegue passar ele no Dina e mandar pra nós o videozão? Do jeito que tá ali? Então, acho que a ideia primeiro é isso. Antes de eu mexer em qualquer coisa lá, vou pegar o carro, vamos no dinamômetro. Vamos fazer um antes e um depois, né? Isso, comprando o... Tudo que for vindo de peça, motor, registrando tudo. Então, galera, se você estiver deparando com meus vídeos e do nada, atualização, tipo, imagina quando tá na Globo e vem aqui e atualizar. Vai que ser a atualização do Celta. Projeto de quanto tempo aí o Celtinha com você? Sem pressa, pra falar, tu, guru. Fica de boa. É um negócio difícil a gente falar de previsão de tempo, porque a gente vai depender muito de terceiro, muito de peça chegar, etc. Mas, pra falar, pra fazer rápido aí, uns 90 dias, velho. Três meses aí, 120 dias quase. Então, tá na sua mão. Eu vou deixar... Tem um WhatsApp aí pra galera que quiser fazer parceria, viu? O vídeo até agora. Você que... O Brasil todo esse vídeo vai. Você que tem uma empresa, trabalha com uma empresa, é full tech, vai precisar de uma... Vai, vamos precisar de inserção eletrônica lá, né? Isso, eletrônica. Aí, vamos ver certinho o que a gente vai estudar. A gente tem algumas empresas também que são parceiras nossas aí já há muito tempo. Então, tá tudo aí na sua mão, esse tech fortalecendo. Vamos ver no que vai sair. Se você quiser trazer seu carro turbo aí. Meu sonho é daqui uns dois anos montar um carro novo, um Civic Air MT mil cavalos. Você já pegou um carro assim, senhor? Cara, legal, velho. Civic Air, eu fiz um... Até eu acho que a última vez que você veio buscar o Gol, ele tava aqui. Um cliente lá da Bolívia. A gente fez um Civic, ele deu... De roda, deu 750 cavalos. E o cara dá pra ir na rua, de boa? Cara, não dá pra andar, né? Tipo, é indirigível o carro. Qual que é um carro pra andar... Não, fica legal. O carro de andar é muito bom. Não tenho o que dizer, assim. Mas pra rua... Não, é legal. Mas que eu digo, às vezes você pega um carro preparado pra isso, somente pra isso. Não adianta você ter mil cavalos se o cara tem 500, mas ele consegue usar essa potência. Entendi, entendi. Então o Celtinha, ele vai ficar brabo? Vai, vai estranhar. A hora que você for andar nele aí, vai sentir... Vai dar uma assustada. Caraca, Felaz. Então é isso. Atualização do projeto. Mais um projeto em minha vida, mas vai depender do Juninho. Aqui é... Santo André? Santo André. Então é isso, galera. Se aqui é de São Paulo, quiser fazer um projeto... Porque o mais achei dificuldade pra fazer o projeto do Gol foi achar alguém de confiança. Pra você ter ideia, o Gol rodou em dois mecânicos, né? Ninguém conseguiu fazer. Foi. Foi seis meses, chegou aqui, desenrolou. Então o Brasil todo, se quiser fazer um carro... Porque, mano, carro assim, acho que é um amor. Então não envolve... Você coloca o primeiro coração, depois o financeiro, né? Primeira confiança. Então tá aí com a gente, fez o Gol. E vamos ver o que vai ser esse Celta aí, galera. E vamos ver o que vai ser esse Celta aí.